Virgem silenciosa, tu me ensinas silenciar também Para no silêncio, teu menino, eu gerar também Quero só contigo meditar Tudo o que a vida me trouxer Para em meus atos proclamar Cristo Jesus Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Esta é a hora de recorrermos à intercessão de Nossa Senhora Diante de tantas realidades que estamos vivendo Nós corremos para o colo da mãe E a mãe nos abraça, a mãe nos consola A mãe nos encoraja A mãe diz ao nosso coração Eu estou com você Então confiemos Neste cuidado de Nossa Senhora Para com cada um de nós Eu acolho você em sua casa Que vai rezar esse texto conosco Louvando a Deus pela sua vida Que bom que você está conosco Mas também quero acolher os peregrinos Que estão aqui na ermida da mãe rainha Graças a Deus Hoje estamos ao vivo Neste cantinho todo especial Um cantinho mariano Eu dizia que antes de entrarmos ao vivo Que à minha direita Está o oratório Dedicado à Nossa Senhora das Graças E nós estamos vivendo um tempo de preparação Para fazer memória Do dia 27 de novembro A aparição de Nossa Senhora A noviça Catarina de Laborré Nossa Senhora que aparece E com os braços estendidos E das mãos de Nossa Senhora Raios luminosos E ela vai dizer São as graças que eu derramo E Catarina pergunta E os raios apagados São as graças que eu quero derramar E que não me pedem Hoje é dia de abrirmos o nosso coração De estarmos prontos Para receber a graça Para recebermos as graças Que Nossa Senhora preparou para nós Neste terço Em cada Ave Maria Sobre nós Uma chuva de bênçãos Uma chuva de graças Então eu acolho as famílias que estão aqui Acolho uma família linda Que está lá atrás Eu vi ali várias criancinhas Não sei de onde vocês estão vindo Mas eu quero trazer a família de vocês Colocando aqui tantas crianças Todas as gestantes também Que rezam conosco nesta hora Estão sendo apresentadas A Nossa Senhora Quero também acolher a Zita Gente Ela está aqui a minha frente De azul Uma blusa azul Combinando com os seus olhos Azuis também E ela tem 92 anos Veio lá de Belo Horizonte Pode aplaudir Está aqui conosco Pela primeira vez Dizendo que todos os dias Ela reza o Santo Texto Com a Canção Nova E está aí o segredo da jovialidade Quem reza não envelhece Padre Jonas dizia isso para nós Quem está em Deus É sempre jovem Tem a alma jovem Tem o coração jovem Então que nós possamos nos consagrar Cada vez mais a Nossa Senhora Quero também Mandar um abraço aqui especial Para os ganhadores Que estão participando do aprofundamento Para as famílias Ontem nós tivemos mais ganhadores E eu anotei aqui os nomes Porque eu já quero enviar um abraço Para cada um deles A Patrícia de João Molevade Minas Gerais A Vanessa do Rio de Janeiro A Maria lá de Salvador Ganhou a passagem Vai estar conosco ano que vem A Liliane de Brasília O Éder de Belo Horizonte E a Rosa do Rio de Janeiro São os ganhadores Nós temos ainda oito dias De aprofundamento para as famílias E hoje à noite A pregação é com o Márcio Mendes Que vai trazer o tema Deste aprofundamento Hoje a salvação entrou em sua casa Então você que quer participar Ainda dá tempo É só acessar aprofundamentos.cancionova.com Fazer a sua inscrição E receber todo este conteúdo de evangelização Que vai ser uma grande benção para a sua família E também concorrer aos prêmios No último dia vai ser a kitnet Aqui no Condomínio da Fé Para que você venha morar pertinho de nós Quero também colocar o José Antônio e a Maria Aparecida Que estão completando hoje 48 anos de vida matrimonial Rezam um texto conosco E eles são de Mauá Então eu quero colocá-los em nossa oração Dando boas-vindas para o Padre Wagner Bahia Que ontem também estava lá no aprofundamento Seu abenço, Padre Quem não assistiu a aprofundamento de ontem Assista porque o Valdir e a Ivana Que pregou sobre a educação dos filhos Como educar os filhos em Deus Como educar os nossos filhos Como educar a nossa família em Deus Maravilhosa a pregação, viu? Quem puder, assista Porque vai ser maravilhoso para você Que é pai, que é mãe Não importa a sua idade, não Porque às vezes a gente tem que educar os filhos Até o último dia da vida A educação não acaba Enquanto a gente não morre A gente vai sendo educado Então que bom, assista também Muito boa a pregação Para assistir tem que fazer a inscrição Aprofundamentos.cancionnova.org Orlando estava lá, tudo bem? Também estava Ah, eu vi você lá Lá no aprofundamento, né? Boa noite, Sônia Abenção ao Padre Boa noite a todos E eu quero aproveitar e dizer para você Olha, eu nunca vi Na Canção Nova Uma promoção como essa Em que todos os dias Se sorteia uma passagem Com o acompanhante Para vir conhecer a Canção Nova Não é só por isso Mas também pelo conteúdo espiritual E eu estava lá como pai Eu bebi da graça de Deus Aproveitei mesmo Bebi da graça de Deus É uma inscrição Que tem um valor Muito simbólico Perto de muitos cursos Que são oferecidos Eu digo a você A Canção Nova Oferece esse momento Para você Assim como nós agora Oferecemos esse texto E mais uma vez Um exército mariano Se levanta Então Vamos Vamos juntos Vamos caminhar juntos Orlando E quem chegar hoje Vai ter acesso a todo o conteúdo Porque vai ficar salvo Durante um ano Para você assistir A hora que você quiser No seu melhor momento Hoje também nós queremos Aplaudir os nossos músicos O Sérgio Orlando Vamos aplaudir Todos eles Que trazem esse ministério De evangelizar Através da música Hoje dia de Santa Cecília Nós recordamos com muito carinho E gratidão a Deus Pelo serviço Que eles prestam A igreja Através da voz Do instrumento Como é bom A gente está no ambiente E a música vai entrando Em nosso ouvido Em nosso coração E vai nos ajudando A experimentarmos ainda mais As graças de Deus Então parabéns A todos os músicos Rezamos com muito carinho Por todos eles Principalmente por aqueles Que estão desanimados Em casa Que tem esse dom Esse talento A sua paróquia Precisa de você Volte É Jesus que te chama Rezo também pela saúde Da Dolly Rosa E Beto Rosa E também pelo grupo De peregrinos Passo Fundo Rio Grande do Sul Estão aqui à minha frente Um grupo de quatro pessoas Cinco Bem-vindos Deus abençoe Quero também Me unir em oração A toda a família Canção Nova Vocês que acompanharam As últimas notícias Da nossa comunidade Ontem Nós recebemos A triste notícia Do falecimento Da Elaine Santos Do seu bebê Rafael Ela estava Grávida de cinco meses Então Hoje eu quero oferecer Esse terço Pela alma da Elaine Santos Pelo seu bebezinho Rafael Quero também oferecer Por sua mãe Toda a sua família E seu esposo Seu outro filhinho O Léo Que inclusive tem esse nome Em homenagem ao Padre Léo Porque eles pediram Essa graça a Deus Pediram a intercessão Do Padre Léo E eu quero também Louvar e agradecer a Deus Pelo Testemunho de fé Desta família De forma muito especial A mãe da Elaine Que ontem Testemunhava Da matéria Especial Do nosso jornalismo Com o rosário Nas mãos Ela louvava E agradecia a Deus Pela filha maravilhosa Que Deus deu a ela E com certeza Trouxe muita Consolação Ao coração De muitos de nós Então Hoje eu quero colocar aqui Com muito carinho Em nossa oração Padre As suas intenções Estou rezando aqui Uma cirurgia no quadril Peço oração Pela alma Do pai Orlando tem alguma intenção Quero rezar hoje Volte para a igreja Porque o Senhor Onde nós estamos apresentando a nossa senhora As nossas necessidades E com o nosso coração disposto A receber a graça Que Deus quer conceder A cada um Nós estamos reunidos Em nome do pai E do filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o poncho Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita De Deus pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na ressurreição dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém E o verbo divino Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quero também colocar O doutor Rodrigo Que é o esposo Da Roberta Nosso irmão de comunidade Do segundo elo Agradecer a Deus Pelo dono da sua vida Ele que está Aniversariando Nesse dia Primeiro mistério Nós contemplamos A ressurreição De nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Vê a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa é. Último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Inferitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Pradamos, degradados filhos de Eva. A vós, sofreramos, tremendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó cremente, ó piedosa, ó doce e sempre-vindo de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Dirigindo o nosso olhar, confiante para Nossa Senhora. Vamos consagrar a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde. Entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora, cantando com muita devoção esta oração. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, Como coisa e propriedade, vossa amém. Como coisa e propriedade, vossa amém. Se você tem algum objeto para abençoar a água, dignai de ser abençoada esta água, para que tomada as pedidas, seja para a nossa cura e libertação. E afasta de nós toda a força, Mãe. E esses objetos, que usando de acordo com a vossa lei, seja motivo e bênção para aqueles que vão usar por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bensa sobre vós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero mandar um abraço para Doroteia, dizer que estamos rezando para o seu fofinho, entregando a vida dele nas mãos de Nossa Senhora. No 3, nós encerramos juntos, dizendo Viva Nossa Senhora. Combinado? 1, 2, 3... Viva Nossa Senhora! Viva! Virgem Silenciosa! Viva! 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 Tchau.